DJ Wesley, DJ Douglas, DJ Alisson e Damásio Produções, trazendo as exclusividades do forró romântico. Agora você diz pra mim, oh, oh, e já não é bem assim, nosso amor, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo, pra fazer o nosso amor renascer, pra não te perder. O que é preciso pra te ver aqui comigo, e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo a gente, se perdeu, não perdeu, e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente, em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, por fazer por merecer, oh, oh. Porque não se conserta assim, nosso amor, nosso amor, nosso amor, amor. Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo, pra fazer o nosso amor renascer, pra não te perder. O que é preciso pra te ver aqui comigo, e a velha chama reacender, pra não te perder. Não posso aceitar, não é nosso fim, está escrito nas espelhas, você nasceu pra mim. Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo, pra fazer o nosso amor renascer, pra não te perder. O que é preciso pra te ver aqui comigo, e a velha chama reacender, pra não te perder. Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo, pra fazer o nosso amor renascer, pra não te perder. O que é preciso pra te ver aqui comigo, e a velha chama reacender, pra não te perder. Apoio, selenho do som, J.M.S.A.R. Renata Modas, quero mais, Mar de Prata, Larinei Selfwear, e Mente Fria, a marca do mago.